Fala, galera! Mais um R6 em 6 e agora com um resumão dessa super week de VR6. W7M perdeu a invencibilidade, tem time grande na Copa do Brasil e a última vaga da Copa Elite 6 só foi decidida no último jogo. Então fica aí que tem muito mais coisa. Maria, vamos agilizar, Maria. Tem muita coisa pra falar aqui. Meu amor, a edição que se vire. A edição que se vire. Tchau, tchau. Confronto de FURIA e BD já tava sendo muito falado antes mesmo do jogo começar. Isso porque os irmãos gêmeos, Randy e Neide, se encontraram pela primeira vez no servidor. O Neide falou que as chances da FURIA eram de zero, mas o Randy já tá tão acostumado a vencer do irmão que foi lá e meteu um 7x4. Ah, e teve ace do Fantasy também, viu? Já virou costume. Gente, aqui é o Fantasy. Arranca três cabeças. Construção, cozinha, granadinha aqui. O Fantasy, vamos ver se pega esse 4K. Já dá tabeladinha pra levar mais um. Pegou o bacento. A aplicação. Ele vai contornando. De um lado pro outro. Vamos com esse! Pra quem é fã do MBR ou da Liquid, deve ter passado mal com esse jogo disputadíssimo no Arranha-Céu. Dois gigantes se enfrentaram e não poderia dar outro, né? Foi pro overtime, mas a Liquid levou a melhora e ganhou de 8x7. O Felipe Pox cai no Ejeb mais uma vez, finalizado pelo Palou. E o Palou fecha o round! Depois da vitória da FURIA, a Faze entrou pressionadíssima pra ganhar da NTZ. Tomaram um susto no começo, mas depois viraram o jogo e ganharam com uma folga de 7x4 no Arranha-Céu. E vai aparecer agora pra fechar o round! Mesmo a W7M já classificada pra Cop Elite 6, entraram com tudo no jogo com a 00Nation. Ó, se liga no que o Casey fez nesse round de hoje. Atenção! Ele consegue a terceira dele! Será que ele vai levar? Tá com a Shotgun na mão! Meu Deus do céu! Olha o Casey! Não é à toa que ele foi MVP, né? E também terminou 13x4. E o placar, 7x2. Tá bom, né? Ele vai tentando abrir, chumbado! Pelo Vox! Já entre T1 e Nip, Lagunes e os recém-chegados da Série B não tiveram grandes problemas pra atacarem o Arranha-Céu da Nip. O placar foi simplesmente um 7x2 e terminou com um clutch absurdo do Dots. Se liga! Recupera a posição, se defende pelas costas pra tentar fazer um drible. Vai tentando buscar na flash, ele tá completamente cego, ele ainda conseguiu fugir, retalha! Vai agora nos momentos finais! Faltando 3 segundos! O que o Dots fez não tá inscrito! Em busca da quarta colocação pra Elite Six, Faze e o MIBR se enfrentaram em um jogão. As melhores jogadas foi do MIBR. Inclusive, olha esse ace do Raps. Olha a terceira do Raps! Vem com tudo pra essa rodada! Vai pro 4K e o Ace! Mas foi a Faze Club que ganhou o jogo, de 7x5. A FURIA também tava na briga por essa quarta vaga da Copa Elite Six. Tanto é que não teve outra, 7x2 em cima da INTZ com essa elegância na hora de jogar do Stroker. T1 e W7M, o confronto das equipes sensações do campeonato. T1 até queria tirar a imensibilidade da W7M, mas esqueceram de combinar com o Case, que novamente foi o MVP da partida. E o placar final, 7x3 pra W7M. Bom, parece que a NiP ainda não se encontrou nesse primeiro split de BR6. Que jogada foi essa, gente? Ai meu, o que é isso? Esse é o Thermite Charmander, hein? Só fogo no rabo dele, coitado. Que isso, Thermite? Tava pendurado, ele tomou uma tochada logo ali. Essa aí assusta, hein? Bom pra BD, né? Que se aproveitou das falhas dos ninjas e fecharam esse clube com 7x2. SexyCake reencontrou o seu ex-time, a Liquid, mas ó, não teve lei do ex não, viu? PSK brilhou na partida e a Liquid fechou o jogo no 8x7. Começamos essa transmissão de domingo com um clima meio de Páscoa. E o BR6 tá tão maluco que até o Glass deu as caras novamente. Não adiantou muito, a NiP até levou pro over time o jogo, mas a FURIA acabou vencendo de 8x7. A BD fez um jogaço em cima da T1. Ganharam de 7x3, mas infelizmente isso não foi o suficiente pra garantirem a vaga pra Copa League 6. 00Nation começou com tudo no confronto com o MIBR. Só que quando a gente fala de trocação, fica difícil parar o MIBR. No round 5, o reps e companhia retomaram a liderança do jogo e acabaram fechando no 7x4. E NTZ e W7M, cara, que confronto absurdo. A NTZ abriu uma vantagem de 6x1, mas a W7M, vocês já estão ligados, né? Foi lá e buscou. Levaram pro over time, mas infelizmente perderam a grande invencibilidade. A NTZ ganhou no 8x7. Agora na igualdade, Hornetão pega a eliminação, o Reds morro na granada, e o Zaki pra fechar o round! Cara, é pior que o W7M sonhou, né? Que a W7M ia acabar com 24 pontos. Agora sonhar com o número da MHC não é uma sonha, né? A Faze entrou nesse jogo com a Liquid só precisando de uma vitória pra se garantir na Copa League 6. Só que é claro, né? A Liquid, como seu maior rival, não ia dar essa chance pra eles. Teve 4K dos dois lados, viu? Mas quem acabou ficando com a melhor foi a Liquid de 7x3. Vamos ver o que acontece agora na movimentação e o palo fecha o round! Chegamos ao final de mais um R6 em 6, rapaziada. O programa é meu, o programa é meu, vai-te embora, pelo amor de Deus. Chegamos ao final de mais um R6 em 6, rapaziada. E ó, lembrando que essa terça-feira às 18h começa a grande Copa do Brasil com 3 gigantes. SMBR, Faze e Anip. E no próximo sábado tem estreia da Copa League 6, viu? Com W7M, Team One, Liquid e FURIA em busca pelo Major. Será que todo mundo vai dessa vez? Não sei. Bom, fica de olho aí que semana que vem a gente tá de volta. Ou não, né? A produção tá toda hora me cortando, vai saber. Música